Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura e esse aqui é o meu canal. Eu amo postar receita, né? Fazia tempinho já que eu não postava. Então aí eu resolvi fazer uma receitinha, tipo, bem fácil, bem rápido. Gente, que é uma receitinha de farofa. Em modéstia à parte, eu sou especialista, mas eu fiz a básica do básico, que é pra vocês também aprenderem a fazer aí na casa de vocês. Então fica aí com o vídeo, já se inscreve, curte, comenda, compartilha. É isso aí. Beijão! Gente, da farofa, eu vou usar uma linguiça calabresa, essa farinha aqui de manjoba torrada, que é a primeira vez que eu uso. Não sei se vai ficar muito bom, mas a gente vai fazendo teste, né? Mais ou menos 100 gramas de azeitona, tá? Também um pouquinho de milho e aí vai bastante alho e azeite também, tá? Três dentes de alho, olha, eles estão bem grandões. Agora eu vou cortar e vou pôr pra fritar com o azeite. Já tá ficando douradinho, ó, pode ver que eu coloquei bastante azeite, tá? Agora vamos começar a entrar com a calabresa. Ó, gente, cortei, né, menorzinho, tá vendo? E vou pôr lá agora junto com o alho. Ó, já tá quase no ponto, calabresa de fritinha. Eu vou jogar um pouquinho de lemon pepper. Tô com preguiça, vou pôr a azeitona com o caroço mesmo, tá? E já vou colocar também o milho. O milho eu vou pôr mais ou menos metade aqui do saquinho. Dá uma misturada aqui, tá? Já tá no fogo alto ainda, mas agora nós já vamos começar a entrar com a farinha. A quantidade da farinha é bem a gosto. Vai colocando, vai mexendo e vai vendo se tá bom, se gosta assim com mais carninha. Mas aqui, gente, é mais a gosto mesmo, ponto. Aí eu vou diminuir. Aqui a temperatura, ó, tá no alto. Eu vou pôr lá no baixo. Porque agora essa farinha, ela tem que dar uma refogada aqui junto com tudo. Pra pegar, né, o gostinho. E agora eu vou entrar com um pouquinho de sal e um pouquinho de tempero, tá? A mais fora o lemon pepper. Ó, vou pôr um pouco desse temperinho aqui, ó. Que ele é mais vermelhinho, que é um tempero que vem como tempero pra carne. Mas ele tem bastante coisinha. Tem páprica, alho e cebola desidratado, cheiro verde. Eu gosto dela um pouco mais úmida, tá, gente? Aí é uma dica. Ou você pode colocar limão, tá? Suco de limão. Ou você pode colocar um pouquinho mais de azeite. E vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou jogar um pouquinho de azeite aqui em cima. E já vou experimentar pra ver como é que tá. Tá vendo que ela já fica um pouquinho mais juntinha? O azeite que eu tô usando é esse aqui. Ó, cocineiro. Tá? Azeite de oliva extra virgem. Prontinho, gente. Desliguei e tá pronta a nossa farofa. Só vai faltar um limãozinho mesmo, gente. Que eu acho que ele dá um toque, sabe? Um ácido. Que fica muito gostoso. Mas é isso aí. Farofa é muito simples, facinho de fazer. Também pode colocar mais coisa, tá, gente? Pode colocar bacon. Que fica uma delícia, tá? Normalmente também eu faço com a farinha de milho. Aquela mais grossa, sabe? Tipo o flocão. Normalmente ela tem que ficar um pouco mais no fogo, tá? Porque ela demora um pouquinho mais pra fregar o tempero mesmo. Não fica aquele gosto de cru. Mas também é uma delícia. E início. E início. E início.